Olá família, chegamos ao novo programa de Pumar à Horta. Então, como é que correram as receitas da semana passada? Conseguiste realizá-las? Espero bem que sim. Hoje trago para vocês uma sugestão saudável e de fácil preparação, que fará a delícia de todos. Vamos juntos preparar um apetitoso frango recheado? Mãos à obra! Atenção! Esta receita tem de ser feita por algum membro da tua família, mas com a tua ajuda, claro. Faz 4 golpes em 2 peitos de frango, sem os cortar por completo, e tempera-os com sal, pimenta e alho em pó. Disponha os peitos de frango no tabuleiro e regue com o sumo de um limão. De seguida, coloco uma rodela de tomate e uma de queijo sobre cada golpe, e acrescenta o manjericão a gosto. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus durante 20 minutos. Faz um acompanhamento a gosto da tua família e bom apetite! Sabias que no Conselho de Espinho, os refeitórios das escolas do ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico são espaços educativos e de convívio, e as refeições são preparadas de forma criteriosa. Os fritos são raros, a carne vermelha aparece pouco e a sopa é obrigatória. Venham daí conhecer como as imentas escolares são elaboradas. As refeições escolares são preparadas em 5 unidades de confeição, instaladas em 5 escolas do primeiro ciclo do ensino básico do Conselho. As imentas são elaboradas por uma nutricionista, da entidade responsável pela confeição e fornecimento das refeições, de acordo com os princípios de uma alimentação completa, variada e equilibrada, seguindo como referência as orientações sobre imentas e refeitórios escolares, criadas em 2018 pela Direção-Geral da Educação, já com a presença de refeições vegetarianas. As imentas são planeadas e desenvolvidas de acordo com a circular da Direção-Geral da Educação, que é circular, que em termos legais orienta todas as imentas que são fornecidas em Portugal, no território português, quer no ensino público, quer no ensino privado, e que sim, têm orientações específicas para cada uma das faixas etárias. Por que almoço na escola? Almoço na escola porque a minha casa não é próxima da escola, tenho três filhos a estudar que não vão a casa, portanto eu não tenho necessidade de ir a casa fazer-lhes o almoço, e aproveito e fico na escola a trabalhar, e além disso também tenho um problema de saúde, preciso fazer uma alimentação mais saudável, e por isso sei que a escola proporciona essa alimentação saudável aos alunos, e eu também tiro um bocadinho partido disso. Na sua opinião, a quantidade servida nos pratos é adequada? É adequada, sim, acho que sim. Os miúdos comem bem, normalmente, quando querem, repetem, o que costuma acontecer muito frequentemente, eles gostam da comida, e por isso aqueles que normalmente tendem a repetir são aqueles que também gostam um bocadinho mais de comer do que os outros, mas normalmente a comida é adequada, é na proporção certa, sim. A ementa diária é composta pela sopa, prato, pão, sobremesa e água. Fala-nos sobre as orientações nutricionais da ementa, quanto ao tipo de alimentos fornecidos. Há dois tipos de orientações nutricionais, um que tem a ver com a qualidade, com a quantidade, e outro que tem a ver com a frequência de utilização de determinados produtos, e que vai de acordo às recomendações da roda dos alimentos, da nova roda dos alimentos portuguesa, e que tem a ver também com os princípios da alimentação midterrânea. Em relação à água, é o fornecimento de água da rede pública, e a única bebida que é autorizada num espaço escolar é o consumo de água. Pão é pão de mistura. No que diz respeito a hortícolas, portanto, têm que ser hortícolas na base da sopa, ou até mesmo, e também com a inclusão de hortícolas, tanto não base, portanto, que são apresentados posteriormente na sopa, e assim como também a frequência, pelo menos uma vez por semana, de sopa com leguminosas. No que diz respeito ao prato, obrigatoriamente tem que ser alternado entre peixe e carne, entre pescado e carne, havendo de 15 em 15 dias um prato à base de ovo. Os acompanhamentos são os acompanhamentos tradicionais da alimentação portuguesa, portanto, a batata, o arroz e a massa, que também são alternados diariamente, portanto, não havendo repetição, do mesmo acompanhamento dois dias seguidos, portanto, são essas as orientações, e toda e qualquer refeição deve ser acompanhada por hortícolas, sejam cruz, portanto, saladas, mais a dar saladas, sejam cozinhados, portanto, com legumes, acompanhar com legumes cozinhados, que podem ou não ser incorporados no acompanhamento. Por vezes, por exemplo, quando estamos a falar de um arroz de ervilhas, ou de um arroz de cenoura, ou outro, portanto, parte desses hortícolas estão acrescentados ao acompanhamento. Amanhã passa a correr na cozinha da Escola Básica Dante. É preciso fazer 252 refeições e as portas abrem ao meio-dia. Os clientes são crianças. Gostas de comer no refeitório? Adoro, porque assim eu fico com os meus amigos e converso muito com eles. Basicamente, quase todas as comidas. Eu adoro as comidas da escola. Qual é o teu prato favorito? Eu acho que é massa. Acompanhada com o quê? Com almônicas. Quando acabas de comer, sentes vontade de comer mais? Pedes para repetir? Sim, sempre. Eu pego sempre. Todas as comidas. Gosto. Porquê? Porque às vezes a comida é boa. O que é que tu gostas de comer mais? Massa com carne. Gosto muito de arroz. Também gosto de dar alface. No âmbito do acompanhamento do serviço de refeições escolares, o município realiza um questionário bienal aos alunos, funcionários e professores que utilizam o refeitório escolar por forma a avaliar qualitativamente as imentas escolares. Nos questionários realizados em 2019, a maioria dos alunos do primeiro ciclo do ensino básico gostam de almoçar no refeitório. As cheias escolas de ensino pré-escolar e primeiro ciclo avaliam globalmente a qualidade da confeição das refeições como boa no registro diário efetuado. Gostas de comer no refeitório? Gosto. Porquê? Por causa que eu gosto de comer e também gosto das comidas que dão. Qual é o teu prato favorito? O meu prato favorito é aquele que tem massa e também tem carne. Eu gosto mesmo de comer sopa, arroz e canho. Gostas de almoçar no refeitório? Sim. Porquê? Porque tem muita comida. O acompanhamento diário efetuado pelas assistentes operacionais em articulação com os professores nos refeitórios do ensino pré-escolar e primeiro ciclo é de educação não formal, de incentivo e de ajuda aos alunos, de forma a reduzir a resistência para o consumo de alguns alimentos, geralmente menos apreciados, sendo portanto também uma forma de combater o desperdício alimentar. O meu papel na cantina, vamos referir de duas formas. Primeira coisa é que os meninos e as meninas se sintam à vontade quando vão para o refeitório. Sabemos que as crianças quando estão a almoçar, muitas vezes, estão um pouco reticentes em relação a se é peixe, se é carne, se vamos comer isto, se vamos comer aquilo. Não. Eles têm que se sentir à vontade, têm que se sentir que é um momento de refeição, mas é um momento também de gozo. Gostam de estar lá, porque estão com os amigos, sempre conversam um bocadinho com o outro, sempre conversam um bocadinho com o outro e estão ali à vontade de descontrair um bocadinho de toda a pressão que existe durante o tempo que têm que estar na sala, que têm que estar com atenção e depois o momento da refeição, que é um momento de lazer, é ótimo. É evidente, nós sabemos muito bem que as crianças têm algum problema, por exemplo, em relação à sopa. Pronto, se hoje a sopa é um bocadinho mais escura, porque tem uns legumes mais verdes e torna-se um bocadinho mais escura, é passado. Ah, eu não gosto muito. Oh, filho, quantos anos tens? Tenho seis. Comes seis colherzinhas de sopa. Ele acaba por comer a sopa toda. Passamos mais à frente. Ah, é peixe. Oh, dona Guilmar, não gosto muito de peixe. Só filho, vamos fazer uma coisa. Vamos comer um bocadinho de peixe. Guilmar, tira-te as espinhas, arranja-te e depois comes um bocadinho de arroz. Se não quiseres misturar, comes à parte. E comes com um bocadinho de alface ou um bocadinho de tomate, tu vais ver que vais comer isto tudo e deixas aquele bocadinho para o lado. Eu disse, olha lá, e agora? Ficou-te algum buraquinho na barriga? Não. Estás a ver? Comeste no instante. O meu papel é ajudar, apoiar todas as crianças aqui na cantina do terceiro ano ao quarto ano. Também ajudamos sempre a cortar a fruta, a cortar alguns alimentos. Tentar sempre que eles comam tudo o que está no prato, a sopa toda. Tentamos sempre que eles ao menos saiam daqui com o prato vazio e o tabuleiro, como eu costumo dizer, mesmo em peque. Diariamente, portanto, dou a refeição aos alunos do pré-escolar e depois todos os dias também faço o papel onde ponho-se realmente se a confeição da comida se é bem realizada, se a refeição chega a nível de todos os alimentos, a qualidade da comida. Outra função é mantê-los um bocadinho sentados bem, confortáveis, habituá-los a comer de faca e garfo. Sabemos que há meninos que sabem muito bem comer de faca e garfo e vêm com esse hábito de comer a sopa com a colher. Há outros que não, que chegam à mesa e pegam logo... Não. A sopa come-se com a colher, não é de malgão. É com a colher que se come. É um bocadinho também este educar que temos sempre nesta função, quer a nível de refeitório, quer a nível depois cá fora com eles. Este ano é um ano atípico, diferente, onde a disposição da cantina sofreu alterações e não é um ano como nós gostaríamos de trabalhar. Há dois anos e o ano passado ainda conseguimos implementar muitas mudanças nesta cantina onde os alunos já almoçavam por turnos e por grupos para conversarem e para nós permitirmos esta conversa, ouviam música. Fizemos algumas mudanças muito, muito eficazes na diminuição do ruído e na sua alimentação, na forma deles estarem sentados, em muitos aspectos. Eles punham o próprio tabuleiro, faziam fila, punham o próprio tabuleiro na mesa. Os mais pequeninos já levantavam os seus talheres e ordeiramente iam colocar lá à frente. Este ano, sendo um ano mais atípico, houve muitas mudanças que não beneficiaram muito esta construção que nós estávamos a fazer. Na sua opinião, as refeições apresentam qualidade e dificuldade? Sempre apresentaram qualidade. Almocei aqui algumas vezes, lá está. Antes da pandemia mais, agora não tanto, nunca. O feedback que eu tenho é que qualidade sempre apresentaram. Uma das críticas que me foi exposta era a diversidade, a variedade da comida. Era muito repetitiva. Assim como fizeram a crítica, também fizeram questão de me apresentar o aspecto positivo. Questionaram se houve alguma mudança significativa na cantina. Eu desconhecia porque o menu estava diferente, estava mais variado, estava mais diversificado com comidas diferentes. A escola é o local onde a maioria das crianças passa grande parte do seu tempo e é onde ingerem a maioria das suas refeições diárias, pelo que a educação alimentar deve ser constante e é com base neste princípio que são elaborados os planos de imedas das escolas do município de Espino. Uma educação alimentar que assume especial importância num país que, em cada três crianças, uma tem excesso de peso ou são obesas. E chegamos ao fim de mais um programa do Pumar à Horta. Deixo-vos esta sugestão apetitosa deste frango recheado. Façam acompanhamento a vosso gosto e deliciem-se com esta iguaria. O resto é com vocês, família. Carinho, dedicação e vontade de juntar todos à mesa, tornando-o um lugar cada vez melhor. E já sabes, come saudável, cresce forte e coleciona momentos em família. Até ao próximo programa. Fiquem bem!